É aqui, é aqui que você vai ser pego. Descrever os crimes é como se Francisco de Assis Pereira trouxesse um maníaco do parque para o centro do espetáculo. E ele, meticulosamente, mostra como funciona a mente de um psicopata. Você chegou a gostar de alguma delas antes de matar, gostar sem dizer, pô, que pessoa legal e tal, não sei o que.